Há algum tempo, as picapes médias tornaram-se SUVs com caçamba, veículos que misturam o conforto de um carro de passeio com a capacidade de trabalho de um comercial leve. Agora, no entanto, elas querem seduzir pela beleza, pelo design e pelo arrojo. Prova disso? A Chevrolet S10 Midnight, que chega custando R$ 166.690 e você conhece agora, aqui na Webmotor. E o que tem de mais diferente na S10 Midnight em relação às outras versões é o visual. O pessoal da Chevrolet adotou preto em tudo. Do lado de fora, por exemplo, o friso cromado da grade frontal agora é em black piano. E até a gravatinha dourada, símbolo da marca, está em preto, só com o bordado em cromado. As rodas de 18 polegadas também são pintadas em preto fosco, o que deu um resultado muito legal para a S10. Ela ficou bem bandida, e bandida no sentido de personalidade, de arrojo. Então é uma picape que nas ruas chama a atenção. O preto também tomou conta do interior. O teto, por exemplo, é revestido em preto. As colunas são revestidas em preto. Só tem alguns detalhes cromados em alguns botões e em cinza nos puxadores das portas. O acabamento interno não denota muito requinte. A começar pelos bancos, que são revestidos em tecido. E você tem bastante plástico por todas as partes. Somente o volante tem um acabamento mais premium, que remete ao couro. E a manopla do câmbio tem um cromado que chama mais a atenção. E está tudo bem encaixado, é bem montado a S10. Não dá para encontrar muitos espaços ou rebarbas das peças. É algo bem sóbrio. A posição ao volante da S10 é típica de um caminhãozinho. Então é bem elevada. O banco tem ajuste de altura, assim como a coluna de direção. No entanto, ela fica devendo a regulagem de profundidade. Então é um pouquinho mais difícil você encontrar a melhor posição ao volante. Os mais altos vão sentir que o volante fica meio no colo. Conjunto mecânico da S10 Midnight é igual das demais versões turbodiesel. Então eu estou falando de um 2.8 de 4 cilindros. Injeção direta de combustível, que entrega até 200 cavalos de potência a 3.600 RPM. E um torque de 51 kg já a partir de 2.000 rotações. Apenas para a gente ter uma comparação com as concorrentes, a Ranger, por exemplo, utiliza um 3.2 turbodiesel de 4 cilindros. De 200 cavalos de potência também, só que de 47,9 kg de torque. Já a Maroc tem a opção 2.0, que entrega 180 cavalos de potência e 42,8 kg de torque. No entanto, recentemente ela ganhou uma versão 3.0 V6 de 225 cavalos de potência e 56 kg de torque. Essa é a campeã do segmento em termos de saúde. A S10 utiliza uma transmissão automática de 6 velocidades com opções de trocas manuais. É só puxar a alavanca para a esquerda, para cima você sobe marcha, para baixo você desce marcha. Essa transmissão, ela conversa muito bem com o motor. Então, em velocidades constantes, ela consegue trabalhar em baixas rotações, privilegiando o consumo de combustível, uma condução mais econômica, mais eficiente. Ao mesmo tempo, quando você precisa de torque e potência, você soca o pé no acelerador, ele consegue fazer a redução de marcha e entregar bastante torque. A direção, ela tem assistência elétrica, então em manobras em baixa velocidade, ela é bem confortável, apesar da S10 não ter um raio de giro muito longo, então você tem que trabalhar bastante o volante para fazer uma baliza, ou fazer um retorno, alguma coisa nesse sentido. E quando ganha velocidade, ela vai enrijecendo e ganhando em precisão. A suspensão da S10, ela não faz milagre, ela não torna dessa picape em um veículo de passeio. A suspensão é independente na dianteira, com braços sobrepostos, e na traseira, é eixo rígido. Então, assim, é uma combinação que com caçamba vazia, você trafegando na cidade, pegando aquela buraqueira inteira, a S10 parece uma cabrita louca, assim, ela fica pulando o tempo inteiro. E por mais que o asfalto seja bom, seja... tenha poucas ondulações, você sente dentro do habitáculo o treme-treme. A S10, ela tem opção de tração 4x2, 4x4 e reduzida. Essa versão, ela conta com controles de tração e estabilidade, o que é muito importante, principalmente quando a gente roda na opção 4x2, que é no dia a dia, e a gente acaba pegando uma pista molhada, ou de repente um paralelepípedo mais liso. Então, esse controle de tração e estabilidade evita que você derrape, que você rode, enfim, que ela entregue todo o torque e você perca o controle do carro. Afinal, nós estamos falando de um carro extremamente pesado, com mais de 5 metros de comprimento. A Midnight também vem equipada com sensor de estacionamento traseiro, mas por ser um carro tão grande, eu acho que valeria a pena ela ter também a câmera de ré e um sensor de estacionamento na dianteira. Assim você vai ter mais noção de onde você está estacionando, onde você está colocando a picape, de repente, para carregar uma carga ou mesmo descarregar. Em termos de consumo, a S10 Midnight me surpreendeu positivamente. A Chevrolet fala em um consumo urbano de 8,7 km por litro e na estrada de 10,6. Eu, rodando em um ambiente misto, eu consegui fazer na casa de 12, 12,5, o que é muito bom. E já que a gente está falando de uma picape, a gente precisa pontuar as capacidades de trabalho dela. Então, a S10 Midnight, ela tem uma caçamba com mais de mil litros de capacidade volumétrica e a capacidade de carga dela passa de uma tonelada e 100 kg, o que é muito bom também comparado à concorrência. Em termos de equipamentos de série, a S10, ela entrega o airbag frontal para o motorista passageiro, não tem lateral nem tipo cortina, muito menos de joelho para o motorista. O freio ABS com distribuição eletrônica de força de frenagem. Aliás, vale destacar que a S10 Midnight tem freios a disco na dianteira e tamborzão na traseira. Ela tem uma central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas, que é o sistema MyLink, já conhecido, então ela é compatível com o Android Auto e Apple CarPlay também. Nessa configuração, ela tem o OnStar, que é o serviço de concierge. Essa central multimídia, é importante destacar, ela não tem o GPS. Somente a partir da versão LTZ, que a central ganha uma tela de 8 polegadas, que tem o sistema de navegação por GPS. O volante é multifuncional, mas só traz os comandos de controle de velocidade e limitador de velocidade. Então, para mexer na central multimídia, para mudar uma estação, aumentar o volume, você tem que realmente tocar na tela ou usar os botões aqui. No volante você não consegue. Resumindo, a S10 Midnight, ela é ideal para quem procura um visual mais arrojado em uma picape. Porque quem procura conforto e comodidade, pode encontrar facilmente esses dois itens em um SUV. Já quem busca uma picape para o trabalho, não precisa da Midnight. Pode apostar em uma versão LT, só que essa versão LT acaba custando R$ 10 mil a menos. Gostou do vídeo? Solta um like aí para a gente. Aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber um push toda vez que a gente publicar um vídeo novo para você, às terças, quintas e sextas-feiras. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.